Mãe, vão! Aqui, mamãe! Só no seu rio que grito Já com o monheirinho Por cima de mão Vamos olhar a vanturas Voar na vanturas Sem imaginação Como nas horas Em famílias Nas o atendimento Quando é veneno Vamos fazer nossa festa Brincar na floresta O sininho da mão Enquanto o solo não vem Nas o chapéuzinho Para mim, você é meu galã Nossa jovem ficou Quero o salão Vincou Para mim, você é meu galã Só no seu lugar Não vem Que salão E como é que é seu galã? Só você não vai com os outros brinquedos Uma manhã que eu voltava na buchola um dia, voltava um mês e um quarto da Rebeca. Dois dias que eu me vim com os outros banheiros. Eu estava tão preocupada, com muita saudade. Pois a Rebeca ganhou muito bem de mim e de mim, ela me dava banho, comidinhas terricionais. E contava histórias, todos os alunos que eu me fazia dormir. E me dava colinha e cafuné até o sol não chegar. Né, Rebeca? É, Pimpão. Mas nunca perdi o esperão foi de se encontrar, senão, mamãe. É, Pimpão, mas agora é hora de você voltar pra casa, tá? A sua mamãe tá com saudade. Obrigada, Rebeca. Parabéns, Rebeca. Ah, que isso? Eu sou bem que agradecer. Se eu não fosse a Tia Claudinha, eu não teria que viver. Esse parabéns que eu tô te dando é por você ter se dado a chance de mudar essa feliz verdade. Bruxa, se toca. O que que é isso aqui? A mãe que não tem a vida. A mãe que não tem a vida. O sonho vem, 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 vai lá Tudo pode ser, não vai acreditar Tudo que tiver que ser, será Tudo que eu quiser, eu vou tentar melhor do que já fiz E seja o meu destino que estiver, eu vou buscar só ser feliz Tudo que eu quiser, o caralho de cima vai me dar Me dá toda a coragem que puder, que não me faça os poucos pra lutar Tudo que eu quiser, eu vou tentar melhor do que já fiz Mais me tem a chance que nadar, como eu me sou, agora Mas me dá toda a coragem que não vaianan baixo Mas me tem a chance que nadarta, eu vou pegar Me dá toda a coragem que não vai encontrar Tudo que eu quiser, eu vou tomar Eu vou tentar, eu vou estar com o blacks de stayed Até a coragem queаю, vem, vem SóCause calma é, hacen, eu vou deixar o mar Whenever you edge Fata de teó, fata de teó, fata de teó Fata de teó